Top Dicas Pesca Dinâmica Como aqui tem peixe grande, você tem que regular o freio antes de pescar, senão você vai acabar perdendo o peixe. Apertou demais, quebra a linha, soltou o peixe, escapa, né? Então, peça para o parceiro segurar a linha principal, ó, vai estar segurando. Agora eu vou regular aqui, ó. Ó, do jeito que está aqui, está um pouco frouxo. Apertar um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Ainda dá para apertar mais. Aí tá bom, já está regulado, ok? Vamos lá. Você tem que regular, o pessoal tem a maneira de regular aqui, ó. Até dá, mas é errado. Porque aqui não é a mesma tensão que a ponta da vara, porque aqui tem ação da vara, né? Que bicho! Obrigado! Obrigado.